Eles têm rabinho hipnotizador, poder caramelizador, focinho supersônico e raio fofurizador. Essa turminha de heróis vai aprontar todas e muito mais em breve na sua casa. Seja também um herói e adote um bichinho da enchente. São milhares de animais esperando pelo poder do seu amor. O que é o que é o que é o que é?